Música Gordeiro do sacrifício, você receberá o corpo mais sagrado, que começa agora. Quando o dia arraiar, você fará parte da nossa aliança para partilhar da minha bênção sagrada. Para sempre. Calma meu nobre, foi só um sonho hein. O barco está afundando, barquinho, canoa né. Ah, pensei que a gente ia controlar o barco cara. Beleza, nosso barco já era mano. Capítulo 4, simbora. Vamos lá. Agora sim, é o gigante né. Encontre a chave da igreja. Vamos ver se vai ter aquele caminho para a gente pegar aquela insígnia para colocar na igreja né mano. Eles esconderam em uma caverna. E está em uma caverna mesmo né. Mas é bem pequena a caverna no clássico né. Aqui o chapéu do boné do policial. Ah, deixa eu ver. Cadê? Chapéu de policial surrado. Só isso? Sempre olhando o mapa aqui também né. A chave da igreja está aqui ó. Cara, eu espero não perder as gavetas mano. Quantas chaves eu tenho aqui? Tem uma só. As small keys né. As gavetas trancadas. Beleza. Eu tenho alzheimer né mano. Então é complicado. Complicado. Opa. Ah tá. Esse aqui era outro item. Beleza. Então vamos embora. Eu pensei que dava para explorar o lago ali. Mas não vai dar por agora né. Nossa, está escuro já mano. É, ele ficou desacordado por 3 horas né. Olha isso cara. A noite. Daqui a pouco vai vir a chuva mano. Vamos ver se se arrumou. Eu não achei a chuva tão estranha assim não cara. Nos trailers. Mas o pessoal criticou bastante a chuva. Cara, tem um caminho para cá. Tem outro caminho para lá. É isso? Oxi. Olha os cara fazendo vigília mano. Ué. Tá. Aqui só tinha o caixote. O barril né. Nossa, estou gripado cara. Gripei do nada mano. Puxaram o nariz. Catarreira. O negócio está... Está aquela coisa bonita cara. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Erva. Ervinha, ervinha. Acho que dá para fazer munição né. Munição de shotgun. Deixa eu ver aqui. Dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer. Aí eu tenho espaço né. Para poder colocar ela aqui ó. O que dá para fazer mais aqui cara? Munição de rifle? Será que dá para fazer? Acho que não né. Tenho 7. Submetralhadora dá. Eu não tenho ela ainda. Precisava guardar essa faca né cara. O foda é que não dá para guardar as facas de cozinha. Só dá para mim guardar as facas. A faca normal né. Faca de combate. Bom. Teoricamente agora é para vir as plagas né. Teoricamente né. Se fosse seguir o clássico. Será que a gente vai encontrar eles cara? Será que são ganados normais ou são os monges? Vixe. Olha ela aí mano. Tomou um tiro de rifle. Um tiro de 12. Esse está de facão hein. Ah legal. E elas correm aqui viu. Eu errei esse tiro. Ai 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 meu Deus do céu. Peixinho. Ai. Nossa. Eu errei o tiro ali mano. É no clássico um tiro só já era né. Cara. Um tiro de rifle. Um tiro de 12. E dois tiros de pistola. É isso? É a parte da plaga. Beleza. É. No original tem dois ganados aqui mesmo né. Só que um só que tem a plaga né. O outro pode aparecer. Que nem apareceu também né. Ou foi igual cara. Foi igual. Foi igual sim. Estou buscando. Estou buscando. Será que todos eles vão sair plaga? Acho que não né. Bom. Houve um sacrifício aqui agora né. O sangue está fresco. Nossa. Aqui seria aquela parte da. Da represa né. Cara o jogo está sensacional cara. Sensacional mano. Muito bom velho. Gráfico nem se fala né. Sim. Que lugar é esse? Uma caverninha leão. Deixa eu ver minhas munições aqui. Vou recarregar mano a 12. Me preparar. Eu tenho grada. Flash tenho né. Tenho uma. Se a coisa ficar feia. Algum tipo de santuário. É. Aqui. A mesma marca da igreja. Que que é isso? Tá. Ah ok. Aqui. Aqui. Seria o emblema né. Só que eu preciso de. Dois objetos. Pra poder colocar nessas. Mãos. Nessas mães. Nessas mãos. Tá. Vamos ter que buscar mano. É o lago. É o lago. É o lago com o del lago. Mapa atualizado. Beleza cara. Investigue os dois locais. Dois locais. Chave do antigo santuário. Ah. Olha só a chave aqui cara. Eu acho que é. Essa chave aqui. Pra aquele. Pra aqueles altares lá né. É uma chave só. Será? Espero. Caça aos ovos. Preciso que peguem. Um ovo de galinha dourado. Pra mim. O que vou fazer com eles. Bom. Às vezes é mais divertido. Nem ficar sabendo. Não acha? Venda um ovo de galinha dourado. Tá. Recompensa. Três espinélios. Ok. É um só né. Ok. Tá bom. Se a gente achar. Ah. Beleza. Parte do barco agora. Ah. Não tem nenhum emblema aqui não né. Uma joia em cima. Tá. Partiu o barquinho. Acelerar. Tipo o God of War ó. Posso passar por cima e pegar. Será que o barco quebra também? Acho que não. Senão ele teria. Ele teria. HP ali né. Será que eu posso voltar? Tá. Bom. Ali. Seria. Antes de eu ir pro Deolago né. Onde tem o mercante né. Cara. Deixa eu ir no mercante aqui rapidinho velho. Deixa eu ver se é isso mesmo também né. É isso mesmo. Tá certo. Tá. Deixa eu me livrar de algumas coisas aqui. Deixa eu vender a cobra né. Bora vender a cobra aqui. O cachimbo. Somente pra venda. Veludo azul. A víbora. Nossa. Perfeito. Você é mesmo profissional. Tá. Trabalho merece um bom pagamento. Quatro. Espinélios. Caçador de víboras. Quantas eu tenho? Dez. Agora apareceu coisas novas aqui ó. De onde tiramos esses artefatos? Coronha da TMP. Mira de alta potência. Berilo. Berilo vermelho. Maleta preta. Aumenta a taxa de obtenção. Ah não. Isso daqui eu não vou comprar. Tá. Pra me ajudar né. Na gameplay. Eu quero o mais difícil possível cara. Reparar a faca. Vou reparar ela. Melhoria da maleta. 20. Vou fazer isso cara. Ok. Que que é isso aqui? As receitas. Deixa eu ver como é que tá minha maleta aqui. Minha maleta. Ah beleza cara. Agora vou fazer o seguinte. Vou dar uma arrumada nela né. Vou colocar as pólvores aqui embaixo. Essa pólvora aqui é gigantesca né. Pólvora não. Recurso né. A pólvora é aquela. Aquela. Essa caixinha de viki aqui ó. Granadinha. Faquinha. Faquinha. Cara esse recurso G aqui é bem grande hein cara. Ocupa muito espaço. Mas acho que tá bom não tá não? Tá bom aqui mano. É. Boas vindas. Turbinar a faca cara. 10 mil né. Pode compensar. Uma falta de perícia. Impressionado? É. Nossa. Beleza. É assim mesmo. A pistola eu vou. Eu vou. Mercante. Deixa eu falar. Por favor. A pistola eu não vou upar agora. Porque eu vou comprar a Red Niner né. Cara eu acho que tá bom mano. Por enquanto. Por enquanto tá bom. Velocidade de recarga mano. Tô pensando aqui. Ah vai. Boas viagens. Beleza. Valeu. Bora voltar pro barco agora. Explorar essa área né mano. Vamos ver esse caminho pra cá. Vamos ver esse caminho pra cá. Tô ouvindo ganados. Tá. Tem dois caminhos. É que não vai. Não abre. Vai. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Que coño. Homem. Ué véi. Não escutou o barulho do tiro, não, cara? Vai correr? Ah, vai nascer plaga. Errei bonito. Ai, ai, sai. Mano do céu. É muito dano, hein? Muito dano. Ah, peixinho. Muito dano, eu errando o tiro, aí não dá, né? Já era a faquinha de cozinha. Ah, não, 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 não. Filha da puta, filha da puta. Ai. Merda. Ah, corno. Não. Joga ele pra lá. Queima aí. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Isso aqui vai dar uma merda. Leon, carrega essa porra, Leon. Caralho, eu deveria... Eu deveria upar. Dar upgrade. Na hora de recarregar, né, mano? Ai, que saco, mano. Sai, cara. É, ovinho. Não, o ovinho já foi, né, mano? Olha a merda, olha a merda, olha a merda, olha a merda, olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Meu amigo. Bora lá de novo, vai. Vamos ver se agora eu dou sorte. Ah, tem coisas pra cá. Ae, toma. Boa. Será que dá pra pegar eles no stealth, cara? Tá, mais uma granada. Eu tenho duas agora, né? Tá. Tome. Boa. Boa. Filha da mãe, hein? Filha da mãe. Bora. Vem. Você agrupa aí. Ah, sério isso aí. Ô, Jaffa, mano. Calma, Jaffa. Fodeu. Ae, um tiro bem... Um tiro certeiro, mano, dá. Ae. Toma. Queima o brilho com aí, Fred Kruger. Bequinha. Vamos ver. Nossa. Acabou? É, nasceu uma plaga só, mano. Essa play aqui. Escada. Dei a volta. E o que que tem aqui em cima? Cuidado! Tome. Tome. Eita, tem cara atrás de mim. Deu! Fodeu. Aí você queimou o toba, mano. Aí queimou o toba, bonitão! Queima sozinho aí. Não morreu? Ah, agora morreu. Corno. Não morreu ainda, velho. Toma. Toma. Corro, o velho tá aqui ainda, mano. Caralho, tem muita gente aqui. Nossa, mano! Cara, bora tentar mais uma vez. Minha mira tá péssima hoje, mano. E qual o dia que minha mira tá boa, né? Minha mira tá péssima, 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 péssima. Meu Deus do céu. Acho que tá parecendo um visgo atirando, mano. Vai nascer plaga. Toma. Vai nascer plaga. Bora, gente. Joga isso, 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 isso. Explode! Cara, tem que tomar cuidado com essa plaga, mano. Tomar cuidado com essa plaga, que ela é muito forte, mano. Ela dá muito dano, dá muito, mas é muito dano. Não sei no normal, né? Mas aqui no Intenso o bagulho tá dando dano pra caramba. Ai, que infeliz, cara. Porra, velho! O negócio tá tenso aqui, cara. Dequinha! Não, Dequinha, não, 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 Dequinha, não faz isso não, cara. Aí, torro brioco aí. Isso! Boa! Se fode aí, otário! Deixa eu ver se tem algum tesouro aqui dentro. Tem, tem um bem ali na frente. Será que eu destravo isso aqui agora, mano? Acho que não. Nossa, bem em cima de mim ali, mano. Não matou o cara, velho! Toma! Sobrou um otário ali ainda, mano. Ué! Tá morrendo não, tio? Ah, erva amarela, beleza. Ah, não, tem sim. Beleza, cara. Beleza, beleza. Se der ruim, a gente usa aqui. Tá, eu só dei a volta, é isso? O caminho é lá em cima. Ah, não. Tem caminho pra cá também. Acho que simbola é isso aqui. Um puzzle! Tá, beleza. Seria pra abrir essa porta aqui, né? Ah, é por isso que tá marcado aqui, mano. Ué, o cara morreu, velho. Ó, o cara se matou, cara. Beleza, cara. Me ajudou. Se lascou, mano. Jogou a dinamite no pé, né? Tomou no boot. Ó lá. Se lascou, mano. Ah, tem um candelabro ali, mano. Tá, bora fazer o puzzle primeiro, aí depois eu desço aqui. Eu tava... Meu Deus, do nada, cara, esses caras apareciam, ó. Vem aqui. Desça pra cá. Vamos ver se vocês são machos mesmo. Pobre oco, hein. Vamos ver se vocês são machos mesmo. Mata aqui, mata aqui, mata aqui. Sai! Ah não, esse cara não, velho. Mano, eu me lembro muito de Resident Evil 5, cara, isso aqui. Eu já falei, né? Às vezes você morre, cara. Esses caras de coquetel molotov é muito chatos, mano. Fogo, né? Tudo que envolve fogo é chato pra caramba. O que temos aqui? Tá. Isso aqui conta como tesouro, conta, né? Obviamente, né? Tá. Bora encontrar a escada aqui e bora fazer o puzzle. Cara, essa parte da caverna eles estenderam, hein? Estenderam bastante, hein? Tá. Vamos lá. Vamos usar a cabeça aqui, mano. Tá, tem um desenho aqui. O que que é isso? Parecendo um 8, né? Parecendo um 8. Isso daqui parece um ovo. O que mais? Deixa eu ver esse daqui. Parece um o cérebro. Na minha cabeça só, tá? Hummm, entendi. Eu tenho que fazer em sequência, é isso? Oh, não. Esses dois... Ah, peraí. Ovo primeiro. Será que é em sequência que eu tenho que fazer? Tá. Será que eu tenho que fazer em sequência, cara? É, se eu olhar assim, eles estão de... Uma posição. Se eu olhar assim, eles estão de outra, né? Mas eu acho que é assim, né, mano? Vamos ver a lógica disso aqui. Ah, não. Acho que é esse daqui, mano. Acho que não tem que saber posição nenhuma. Ou tem? Pera. Pera que tem dois símbolos quase parecidos. Quase, né? Esse aqui... Acho que eu não tenho que fazer sequência, não. Esse e esse aqui. Ae! Eles são parecidos. Cabeça do apóstata. Ô, louco, velho. O bagulho saiu sangue. Como assim, cara? Tá, salvou. E agora voltar? Eu, amigo. Carrega isso aí. É, um tiro de rifle e um tiro de shotgun. Já era. Carrega isso aí, mano. Corno manso. Odeio coisa com fogo, mano. Se ferra, mano. Queima o botico. Não doeu, não, cara. Não senti nada. Agora dá pra voltar por aqui, né? Ok. É isso? Beleza. É da hora guiar o barquinho aqui. Ah, a parte da chuva, mano. Lá fora, lá fora, lá fora. Olha só. Ó. Quer dizer, é uma parte, né? Ou ela fora? Ela fora, sim. Consegui descer aqui, beleza. Beleza. É, a chuva deu uma minimizada, né, mano? Ela tava muito branca, né? O pessoal tava até zoando, falando que era chuva de leite, né? Chuva de leite, cara. Chuva de leite, munição de fuzil. O que que temos nesse... Bracelete esplêndido. Dá pra combinar? Dá pra combinar gema. Isso. Boa. Tem a vermelha pra me pegar, né, depois, né? Ok. No... No mercante, né? Ué, tem alguma coisa aqui? Falta um medalhão azul, né, pra me pegar. Tá. Ok. Vamos embora. A única coisa, a única crítica que eu tenho ao barquinho, cara, é que não dá pra controlar a câmera. Você não consegue olhar pros lados, cara. Pra ver, né, pra checar melhor, né, o ambiente, mano. Você tem que virar o barco. Tem que dar marcha a ré. Acelerar. Passam dois caminhos ali. Fazendo strike nos barris aqui. A área do lago, ó. Antes de enfrentarmos o Del Lago, né, mano. Posso voltar ali, ó. É o mesmo local aqui? Ah, não. Aqui é aquela parte onde os caras da mina. Das minas, né, mano? Das dinamites, quer dizer. Parte do início. Tá, não vou vir aqui agora. É que o lago, ele interliga esses locais. Que da hora. É quase um jogo semi-aberto aqui, hein. Deixa eu olhar o mapa aqui. Ó, tem um tesouro ali, mano. Bora dar uma checada aqui. E temos uma granja aqui. Será que a gente consegue pegar o ovo dourado aqui, mano? De sorte. As galinhas. Ovo dourado. Beleza. Opa. Óbvio. Só que eu vou vender, né. Pra fazer a quest. É ele que é o tesouro, cara? Ou não? Ou era o veludo? Azul. Ovo marrom. Tá, por aqui já era. Tá, por aqui já era. Isso aqui é o quê? Pedestal de pedra. Aqui que a gente enfrentou. Ah, olha o medalhão azul. Onde que tá, mano? Bora lá pegar? Ele tava lá, ó. O tempo inteiro, velho. E eu não vi. E o que eu vejo também, né, cara? Mais cego que tudo também, né, mano? Tô indo pelo caminho certo? Tô. Ah, ele tá ali, ó. Consegui jogar com o arpão, né? Ah, mas aí eu não vi. É, esse aqui, não. Agora eu posso me defender, cara. Esse aqui, olha onde que ele tá. Foram todos. Aí, foram todos. Beleza. Aqui eu posso me defender, mano. Tá, eu vou pra essa área aqui agora. Tem uma gaveta trancada aqui. Cara, ó. Aqui seria... Santuário. Será que eu vou lá? Eu vou lá. Vou lá, vou lá. Vou fazer o que que tem pra fazer aqui. Tomei coragem, mano. Tomei coragem. Bora enfrentar os caras ali. Pegar os tesouros também. Bora? Tem uma gaveta trancada por aqui, né? O cara correndo, ó. Tem uma gaveta trancada por aqui. Barra de ouro. Barra de ouro. Barra de ouro, mano. Tá somente para venda. 10 mil pesetas. Tem um item lá embaixo, ó. Um tesouro lá embaixo, onde que tava o Lois. Será que vai ter ganado aqui? Ah, tá. Aquele quadro. Beleza. Anel com gema vermelha. Anel com gema vermelha. Diário do velho. Há três anos, minha querida filha faleceu, pouco depois de dar a luz ao seu filho. Desde então, o menino cresceu consideravelmente. Ele é uma criança muito curiosa e tem muita sede de conhecimento. Ele até tenta me seguir quando vou caçar. Não posso tirar os olhos dele nem por um segundo. Sempre que estamos na floresta, ele me pede para contar histórias. Ele gosta muito de Don Quixote. Apesar de ainda ser pequeno, o garoto é mais esperto e observador que os outros de sua idade. Se não estivesse preso aqui, talvez ele poderia se tornar um intelectual. Fui um idiota imprudente. Eu podia jurar que meu tiro havia atravessado a cabeça do lobo. Mas ele veio pra cima de mim. Ok. Ok. Eu não posso morrer agora e deixar o garoto sozinho. Deus, por favor, proteja o menino. Ok. Bora voltar então. Se bem que a gente estaria voltando para a vila, né? Essa porta está acessível agora. Ah, tem mais um altar aqui. Bracelete com pérola. Legal que todos os itens do clássico, né? Estão aqui, mano. Bracelete. Aquele negócio que coloca no cabelo, né? Opa. Opa. Eita porra. Eita porra. Caralho, mano. Opa. 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 Sacrificada, né? Pegue um peixão para mim. Pegue um peixão para mim. Será que alguém consegue pescar o peixe gigante que vive no lago para mim? É que óleo de peixe é muito útil. Essa foto vai lhe ajudar a achá-lo. Venda uma perca. É perca, mano? É isso? Tá. Quatro espinélios. É só achar um peixe gigante na água. Mais uma, hein? Mais uma chave pequena. Cara, essa daqui é aquela menina do começo, né? Que os caras sacrificam ela. Só que ela estava numa caverna, não era não, velho? Caverna. Dá para passar para lá ou não? Acho que não, né? Eu estou escutando aquele... Eu vou chamar de sino, tá? Parece um sino. Aquele sininho que fica balançando na árvore. Mas eu acho que aqui já era, mano. Era só isso aqui mesmo. É opcional essa área aqui. Podcast automática. Longically, né? Ah, né mano. Seja escutando. Tô escutando. sabia essa plaga deles é diferente nossa velho três munições é isso mesmo não estou conseguindo ver merda 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 caralho velho é colmilo é tudo ganado colmilo meu amigo vou usar uma granada aqui já dá aquela limpada aqui né mano aí sobrou só um aqui bora vem é só velho esperto hein cachorro é bem esperto mano todos os inimigos são espertos aqui mano tá ficou o pc tá onde aqui aqui ó aqui ué eu deixei uma pólvora pra trás mano parece parece não eu deixei sim cadê ela aqui tá beleza bora voltar pro barco mano voltando para o barco será que eu consigo achar o peixe grande olha só olha só peraí peraí achei mano será que é ele eu acho que é né a chigan ali geralmente maior que a média escolhido para pesca esportiva ou será que tem outro maior velho ó tem um barco ali lembrei lembrei do Resident Evil 5 cara no lago tem um barco também a gente pega uma rocket launcher né agora deixa eu ver onde que eu posso me estacionar aqui é aqui é aqui é aqui Alexandria opa red9 a gente não comprou pra ela caralho mano red9 deixa eu ver aqui aí sim ah não eu vou ficar com ela mano será que ela é tão boa quanto a outra mano deixa eu examinar aqui essa daqui tem poder é um né red9 1.50 cara já vale mano vou ficar com ela vou descarregar a outra né primeiro aí depois eu eu fico com ela já era o lago aqui a parte do barco né já Elvis tem mais uma gaveta trancada ali mano é só ir pra esquerda aqui ah tá aqui é onde a gente vai fazer o puzzle né eu não tenho a peça ainda pra poder colocar ali ué eu não entrei aqui estranho ué cadê a gaveta é lá fora é lá em cima pedestal ah não ah não é aqui caralho mas já valeu né porque eu não vi eu não vim aqui eu acho que é a hora que eu fiz a cutscene do del lago nossa eu tenho que atravessar o outro lado ainda tá beleza é onde eu não fui mesmo então eu tenho que voltar pra lá tá beleza depois eu exploro essas outras áreas aqui então aqui é o pedestal pedestal de pedra a hora que eu fiz a cutscene do del lago atirando na água eu acabei esquecendo de ir ali cara aquele peixe ali tava grande hein será que é ele ou é o mesmo é o mesmo é o mesmo tamanho né é o mesmo tamanho tá beleza ok nossa parada agora é a área da caverna pra cá né tá tá Relógio de bolso de bronze Aqui é pra ir pro mercante Beleza, esse vídeo é somente pra poder explorar Exploração total aqui Tem área que eu não fui aqui Que seria a outra peça, será? A outra cabeça A outra cabeça deve estar pra cá Então bora Mas eu já vim aqui Tem alguma joia aqui Que eu não vi Lá em cima Aí, mais uma Alexandria Beleza, limpou aqui Não era aqui que eu tinha que ver Tá Quando é área grande assim Eu fico um pouco perdido, cara Mas enfim Chave da igreja Tá aqui Deve ser essa área ali, mano Local do mural É, bora caçar, mano Bora caçar Bora explorar Bom, o caminho Deve ser pra cá, mano Essa caverninha aqui, ó É o único local que eu não fui ainda Com certeza é aqui Beleza Até salvou Nossa, mano Esse local aqui É o mesmo local Aonde tá o mercante do clássico, né? A gente atira No candelabro ali em cima Aí cai uma Spiral, né? Eles colocaram um puzzle aqui O mesmo puzzle Dos desenhos Vou ter que encontrar os desenhos Os desenhos aqui Tá, tem um 3 3 fileiras de 3 1P Igual a um 6 P6 P6 Tá, vou sair de Shotgun Isso aqui O que é isso, cara? Ah, tá Beleza Tá, beleza Beleza, mano Bora gravar os desenhos Então Ok P6 Três fileiras de 3 E um 3 grande Tá Acho que eu não tenho que fazer Na ordem, né? Aí Foi Ué A parte do Do P P6, não? Cabeça do Cabeça do Blasfemo Tá Pegue a chave Da igreja Mais uma peça Hexagonal Agora a gente pode abrir lá, hein? Bora subir aqui Pra ver o que tem aqui em cima Ué Ah, tá Esse aqui eu tinha que atirar Só com tiro, né? Aí Destrava aqui E desce Tá Tem mais alguma coisa Pra cá? Deixa eu ver Eita Não Não tem mais nada Então bora A gente aproveita Pra Pra poder colocar a peça lá Nossa Tá longe, hein? Aqui É a Chave da igreja É aqui Onde a gente tem que Pra poder colocar A peça Hexagonal Só descer, mano Parece que é longe Mas Assim Olhando no mapa Parece que é longe Mas aqui No jogo Não é tão longe Assim É ali mesmo? É Agora tem que fazer O desenho, né? Girar Cara, isso aqui Tá me lembrando Aquele Aquele puzzle Da Ashley Lá Acho que não é Tão difícil Já era O que é isso? Ídolo Depravado Será que É item Combinável Ou não? Não Somente Pra venda Passou um Curno de moto Aqui Beleza Bom Agora Partiu Objetivo Deu pra dar Uma explorada Boa Aqui, hein Mano Até Bom Agora é só Pegar a direita Aqui, mano Pegar a direita Entrar na caverna E partiu E essa casinha Aqui Ah, tá Ficou sensacional, mano Essa parte Eles estenderam Muito Ficou muito Boa Isso aqui Tá me lembrando Aquele puzzle Também Puzzle não, né Os encaixes Pra gente colocar O cálice do rei Cálice da Da rainha, né Deu certo Deu certo Deu certo Também Insígnia Da igreja Beleza Agora posso Voltar, né Sem tempo Pra papo Cara Olha quem fala, né Cadê a escadinha Agora é o gigante, né Vamos ver como é que tá Essa batalha Antes disso Destrua os medalhões Azuis Ok Vamos ver o que Que você tem aqui Eu tenho 15, né Cara Por enquanto Nada Eu pego isso daqui Pra poder vender Vou pegar isso aqui Escolha intrigante No bom sentido É óbvio Eu compro O que for Tá Relógio de bronze Somente pra venda Bracelete de Com pérola Também Somente pra venda Anel antigo Também Somente pra venda Barra de ouro Também Somente pra venda O ídolo Cara Cara É o seguinte Eu vou vender A minha pistola Também E agora Tunar A Red 9 180 Nossa 30 mil 30 mil Pro nível 3 Compensa, né Cadência do tiro Uma arma De acordo Com suas necessidades É uma beleza Né Se bem que agora É o gigante Né, mano A gente precisa De poder de fogo É Cara Vai 30 mil Bora vender O ovo dourado Né Ovo dourado E o peixe Também Cadê o peixe Cadê o peixe A Shiganji Aê Caça aos ovos Beleza Agora quero ver o peixe Ah não Não era o peixe Não, cara Aquele peixe Não era, hein Até que desconfiei Que não era mesmo Não é aquele peixe É outro Será que a gente vai encontrar Cara Pode ser a diferença Entre a vida E a morte Será, será Como posso ajudar É melhor dar um jeito Nas suas pendências Antes de seguir por aqui Não vai querer Passar o resto Da vida Pensando Em si Não é mesmo Coloca a Red 9 aqui Opa Cadê o atalho Registrar atalho Aqui em cima Né Oito munições Espero que ela seja forte Mano Enfim Partiu Vamos lá Olha Olha Lubinária de borboleta Três espaços Também Três espaços Também Cara Nossa Vai ser agora Mano Ferrou Puta merda Nossa Olha o tamanho da barriga Que coisa bonita Tem Não Rt Nossa Mano Ele agarra Igual Igual O clássico Cara Que da hora Foi do foco Coi Nossa Recarrega É bravado Senão não vai dar muito certo Isso aqui não Meu Deus Cadê a plaga Mostra a plaga Pra nós Aí mano Vai correr Não Apaga lá em cima Fica parado Fica parado Isso Consigo subir Consigo subir Mano Nossa Que da hora Mano Quebrou minha faca Ah Mas também Gasta a faca Também Ai meu Cristo Ai meu Cristo Ai meu Cristo Rifle 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 Ae mano Olha É aquele cachorro Isso Que são aqueles itens ali Granada Ólvora Ele quer ajudar Mano Ele vai ajudar Gente A gente ajudou ele Nossa Coitado Ele der Essa corrida Também Ah não Você não vai fazer Isso né Cara Ai Nossa Mano Meu Deus De novo De novo Solta Cara O El Gigante Ficou muito Da hora Mano Calma Calma Vira Vira a costinha Cara Vira a costinha Ai meu Deus Vai dar merda Isso aqui Vai cair Ah leão Ah leão Ah leão Cara Eu to com a vida Baixa Mano Você ainda Isso Vai cair Boa E é bem mais realista né cara Porque o Leon Porque o Leon no clássico Meu Deus do céu Dá umas pirueta Sem sentido Nossa Ele Mordeu o calcanhar Ah não Mano Ele vai matar Ah Ah tá Beleza A plaga Tá Mostra Agora Boa Boa Mano Eu pensei Que ele ia morrer Homem Atrás 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 Ué Não tem opção não Agora Saiu fora É que agora A plaga Tá bem exposta né Ai Minha cabeça Ai Corre Leon Eu to pensando em jogar uma granada nele Velho Ah Não tem esquivinha agora Agora não mano Não tem mais esquivinha não Fodeu mano Merda É Não tem opção mais de De subir em cima dele Cara Não tem mais fácil pegar de frente Né mano Do que de costa né Morreu Boa Cara Pensei que ele ia morrer Deixa eu apagar Quase virei panqueca Quase virei panqueca Aí mano Vamos pra aquela igreja Bora pra igreja Cadê o dog mano Sumiu É É o gigante É o gigante foi de base É o gigante foi de base Ficou bom a batalha contra ele mano E aqui A área Nossa Velho Fica isso aqui Seus dentes mal nasceram E ele já enfia na boca Tudo que está Tudo que está ao seu alcance Ele ainda não anda Mas já engoliu um cão inteiro Ele já está maior do que eu E continua crescendo A prefeitura não consegue mais contê-lo Ele continua crescendo mesmo depois de ir para a pedreira Ele consegue devorar uma vaca inteira em apenas 3 dias Ele consegue manejar a nossa maior enxada como se fosse um gaveto Um gaveto não Um graveto Um dos homens do vilarejo quase foi devorado hoje Ele não está comendo bastante Agora restam poucas vacas Nesse ritmo todo o vilarejo passará fome Pedimos ajuda ao castelo E eles colocaram a fera para dormir Com um encanto Tomara que fique dormindo por um bom tempo Ok El gigante Foda Cara eu troquei a Cara eu troquei a maleta sem querer mano Troquei a posição Depois eu vou dar uma arrumada nela melhor Isso aqui é para quem tem preguiça de arrumar a maleta né mano Dá para arrumar automaticamente né Ficou a munição aqui Aqui ó Ah tá aqui a porta que abriu né Beleza Então partiu igreja Pegaram a Ashley mano Nossa Ficou um item ali atrás Os itens parece que não somem cara E as caixas não voltam também Eu não sei como é que está a vila Porque no clássico As caixas voltam né Itens que estão dentro da caixa Eles voltam Ah meu Deus É normal deles aparecerem aqui Bem normal Tá igreja Uma gaveta trancada ali Só que eu não tenho mais chavinha né Por enquanto Tem um tesouro lá embaixo É isso Apareceu agora Ou já tinha velho Ah tem uma gaveta ali Será que ele está por aqui Ué Cadê esse tesouro mano Tá ali embaixo Ah não Escada Será que é a parte de cima Deve ser a parte de cima É que atrasa Eu acho que esse item Ele está em cima Cara Quer ver Ele está pendurado Em algum local Quer ver Ou não Não achei não Tá Depois eu vejo Depois eu vejo Bora Adentrar aqui Na igreja Aí Nossa Que da hora Caralho Bem travada Né mano Olha ele aí mano Tá Chave pequena Dá pra abrir lá Nossa Que legal Essas luzes aí mano Ficou Ficou da hora hein Munição de TMP Dia Dia azul Travado né Tá O puzzle é aqui embaixo Faltava uma peça Faltava uma peça aqui Dial né Não é dia não Dial Tá bem diferente Tá diferente Tá diferente Tá Esse daqui Ele não gira com os outros Só o azul E o verde Eles giram juntos É isso Ou não Não é impressão minha Tá o azul Ah tá Beleza Encaixou aqui Não é tão difícil assim Tá isso Vermelha Aê Ok Não é difícil Não sei se muda Quando troca de Opa Virotes Isso aqui é pra balestra né Alguém deixou a maleta ali Alguém deixou Alguma maleta ali E bengala também né Deixaram uma bengalinha aqui Como é que um véio esquece uma bengala né Cara Se ele anda de bengala né Nossa igrejinha Tá da hora hein mano Atrás da porta Leon Ó o celular Nossa Esse daqui Mano do céu O celular é antigo Cara É dos anos 2000 Ali mesmo né Cara 2004 Mais ou menos né Cara Todo mundo tinha Todo mundo queria um celular desse Cara Motorola né Celular quebrado Da Ashley né Ah tá Aqui passa com ela Beleza Ashley Ashley Graham Você tá aqui Me deixa aí Escuta Calma ali Meu nome é Leon Eu vim a pedido do presidente Deu bem certo Ei é perigoso lá fora Você tem que me ouvir Então o que é isso Ali Persiga-os Os cordeiros perdidos Fugem Persegui-os 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 Levem a eles Persegui-os 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 A salvação É fim do capítulo Cara E é isso aí pessoal Esse capítulo foi bem Grande Mas Mais por causa da exploração Exploramos ali Algumas ilhas Depois teve o El Gigante Agora a parte da igreja Legal ver a plaga controladora O Settler Eu não sei se ele vai aparecer Mas No original não faz muito sentido Ele aparecer ali Na igreja Enfim Ele tá falando por Telepatia Vamos dizer assim Porque a plaga controladora Ela consegue se comunicar Com as outras Plagas Subordinadas Mas é isso aí pessoal Vou salvar o jogo aqui A gente se vê no próximo episódio Beleza? É isso aí Para iniciarmos O capítulo 5 Então é isso aí Não se esqueçam do like Para ajudar na divulgação Vou ficando por aqui Grande abraço a todos E é nóis Fui!